Alunos de um distrito de Britânia estão sem ir para a escola porque a balsa está quebrada. Produtores de leite estão sem distribuir a produção e tem até gente sem energia porque as equipes não conseguem chegar até lá para arrumar. É, no distrito de Cicelândia até a Britânia são 20 minutos de viagem de balsa em cima do Lago dos Tigres. Sem ponte e agora sem balsa é impossível atravessar. A balsa é essa aí, de madeira, velha, toda desarrumada. Nunca passou por reforma, uma guariba que fosse. Ela precisa ser reformada inteira, mas já que não reforma, se ela menos rodasse já estava de bom tamanho. É, a Judite está quebrada mais uma vez. Judite é o nome da balsa. Segundo os moradores, a Goinfra, a quem cabe cuidar dela, está demorando demais a consertar dessa vez. A balsa aqui está quebrada desde sexta-feira à tarde e está precisando dessa balsa com falta de energia. Está tendo queda de energia todo dia aqui nessa região nossa. Já tem fazenda aqui que já está com três dias sem energia e o leite nosso aqui vamos perder. Já tem cinco dias que ela está parada e eu preciso de atravessar meus meninos para ir para a escola. Eu preciso fazer um tratamento com meu menino em Goiás, velho. Está difícil demais aqui, eu tenho que atravessar de canoa. Já tem alguns dias que eu não estou indo na aula por conta da balsa quebrada. Eu estou sendo prejudicada nos meus estudos. A gente está perdendo aula, a gente está perdendo conteúdo, a gente está perdendo tarefas, está prejudicando muito a gente. E a gente não sabe o que a gente faz. Os alunos estão sendo muito prejudicados por conta disso. Estou perdendo prova, estou perdendo trabalho e queria saber se vocês têm como de arrumar a balsa mais rápido possível para mim para a escola. Quando funciona, a balsa transporta coisas e pessoas entre o distrito de Cicelândia e Britânia, a sede do município no Vale do Araguaia. A travessia leva cerca de 20 minutos em cima do belo Lago dos Tigres, uma atração turística a 300 quilômetros de Goiânia. A Ariane montou um botequim para atender a comunidade e os turistas que atravessam o Lago dos Tigres. Sem a balsa... Meu estabelecimento está assim, vazio, sabe? As moscas. Por quê? Porque não tem movimento, não tem pessoal que faz a travessia, não está vindo, entendeu? Aí como é que a gente trabalha? O povoado lá em cima, o deserto, o lago logo ali, ó. Produtores rurais da região também estão prejudicados, principalmente os de leite. A única usina de resfriamento fica do outro lado do lago. Está desse jeito aqui, ó. Meu resfriador de leite está nessa situação aqui, ó. Aí como é que está aí, ó. Quase 800 litros de leite. Se a balsa não arrumar, vai perder meu leite. Se alguém passar mal aqui, igual eu mesma precisei ir para o hospital esses dias que eu machuquei o pé, tive que atravessar de canoa e ir para lá e de apé, esse trem não tem condição não. O povo aqui está muito esquecido. O povo tem que olhar mais para cá. Tem que ter uma ponte? Tem, mas vamos arrumar a balsa. E aí a balsa vive quebrada, gente. E ninguém dá uma solução direito. Nós ficamos aqui, adeus dará. Um projeto de ponte até que existe. Mas faz tempo, viu? Deu quando eu era menina falar que ia ter uma ponte, fazer uma ponte, fazer uma ponte. No entanto, eu já estou com 55 anos. Essa ponte não saiu ainda. Desde a semana passada, uma canoa pequena é o único meio de atravessar o lago. Olha a forma que o pessoal está utilizando para estar indo e vindo aqui, ó, no Lago dos Tigres. Até que é bem mais rápida do que a Judite. Só que não leva centenas de pessoas, carros, motos, máquinas e produtos. Enquanto a ponte não vem, a saída é a velha balsa. E a gente já ligou para várias pessoas. Ninguém faz nada, ninguém fala nada. É um jogo nas costas do outro. Eu peço encarecidamente que as autoridades competentes tomem a providência para que isso não aconteça mais. A própria balsa já é uma vergonha, né? É uma vergonha. Não consertar a balsa é uma vergonha ao quadrado. É, exatamente. Não tem lógica. A nossa produção cobrou da Goinfo uma solução para o problema. Senhor, mas até agora não tivemos resposta. Nós também entramos em contato com a Prefeitura de Britânia para ver se mesmo não sendo os responsáveis pela balsa, a balsa se ajudaria os moradores, né? Afinal, eles moram lá. Mas na Prefeitura disseram que a responsabilidade seria da Secretaria de Educação do município. E a Secretaria de Educação do município disse que não é com ela também. Eu fico impressionado. Os moradores moram lá no município. O prefeito lá chama-se Marconi Silva. O senhor Marconi Silva, isso é responsabilidade do senhor também. E por que é da Secretaria de Educação? Só passam estudantes por lá, alunos? É, gente. Se a Goinfo não resolve, o senhor prefeito resolve o problema. Toma a responsabilidade. O senhor foi eleito para isso. Travelia de Educação do município. , é, gente. Se a Goinfo não conseguiu. Obrigado.